Depois de um ano de intensa campanha de vacinação contra a Covid, agora é hora de falarmos sobre outras imunizações, gente. Começa aí no próximo mês duas campanhas de vacinação. São campanhas simultâneas, viu gente, da vacinação contra a gripe e influenza e contra o sarampo. A repórter Tati Sima, ela preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. O seu Carlos é um exemplo pra saúde. Três-lagoense que tá em dia com as vacinas da Covid e da gripe e influenza. Tomei. O senhor lembra que mês que foi? Lembrado eu não tô, mas eu tomei sim. Primeiramente cuidar da minha saúde, né? A minha saúde ela tá em primeiro lugar. Então pra mim proteger aí contra os vírus, né? O vírus da gripe, a Sars-CoV-2. Com certeza, toda a família tá vacinada hoje, né, contra a Covid-19. O seu Carlos foi vacinado em 2021 e agora ele e outros vários moradores de Três Lagoas já podem começar a procurar a carteirinha de vacinação pra campanha da gripe e influenza deste ano, que já tem data e novidade. Será em 4 de abril, mas começa primeiro por dois grupos prioritários, o de profissionais da saúde e o de idosos, conforme explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. O ano passado a gente sofreu no finalzinho do ano aí com, né, alguns, não vou dizer um surto, mas muitos casos de gripe, né? E algumas pessoas me questionavam, mas eu tomei a vacina. Qual era a cepa que tava circulando no ano passado? É a cepa da H3N2, a Darwin. E nós dizemos então que neste ano a atualização da vacina já vai vir com a cepa Darwin. Então a vacina da influenza este ano já está atualizada com a cepa que nos atingiu no ano passado. Motivo a mais pra aderir aí com toda a consciência tranquila a vacinação contra a influenza. De 4 de abril a 2 de maio será a primeira etapa da vacinação. Depois a segunda fase começa em 3 de junho e será a vez de todos os demais grupos prioritários, como mulheres gestantes, puéperas, professores, pacientes com doenças crônicas, funcionários do sistema prisional e as crianças. Na campanha de influenza, um detalhe muito importante envolve as crianças. É que segundo o Ministério da Saúde, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos que já receberam ao menos uma dose da vacina da influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve considerar agora o esquema vacinal com apenas uma dose na campanha de 2022. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra a gripe para 30 dias após a primeira dose. O ano passado nós atendemos crianças menores de 6 anos. Esse ano reduziu. Nós vamos atender menores de 5 anos, ou seja, até 4 anos completos. As crianças que já têm uma dose anterior de gripe, em qualquer ano anterior da vida delas, elas acabam tomando uma dose única. Só vão tomar duas doses as crianças primo-vacinadas, ou seja, aquelas que estão recebendo a vacina contra a gripe a primeira vez na vida. Outra novidade neste ano é unir esta campanha com a do sarampo, que faz parte do calendário infantil, e que em Três Lagoas possui uma cobertura muito abaixo da média esperada. A cobertura mínima que o Ministério da Saúde preconiza são 95%. Nós fechamos o ano 2021 com 73%. Quer dizer que nós estamos sim com uma cobertura baixa, não só no município de Três Lagoas, mas é um fenômeno nacional. Então nós temos sim que ter uma boa adesão a essa campanha de sarampo neste momento. Porque nós sabemos que temos sim muitas crianças suscetíveis que não receberam a vacina no ano passado e são pessoas propensas a pegar e transmitir a doença do sarampo. Lembramos que para as crianças a vacina não é opcional, ela é obrigatória. Todas as crianças menores de 5 anos, mesmas que já tenham recebido duas doses anteriores, deverão sim ser vacinadas neste momento. A vacina do sarampo faz parte da chamada tríplice viral. Tanto em crianças quanto em adultos, o imunizante é feito com duas doses. E o município deve vacinar mais de 11.500 moradores. As duas campanhas iniciam somente em abril e o dia D está previsto para o dia 30 do próximo mês. E o município deve vacinar mais de 11.500 moradores.